Vem aí mais um IPO na Bolsa de Valores brasileira. 2021 é o ano dos IPOs, é o ano das estreias de novas empresas na Bolsa de Valores. E eu vou falar pra vocês hoje sobre a LIDE. A LIDE, que é uma distribuidora de produtos eletrônicos, vai estrear na primeira quinzena de abril na Bolsa de Valores. Eu vou trazer pra vocês aqui algumas informações a respeito desse IPO, quais são os valores, qual é a data de estreia, tudo isso detalhado pra vocês. Antes, só quero pedir, já deixa o like aqui nesse vídeo, porque é muito simples pra você deixar o like e pra nós faz muita diferença aqui pro nosso canal no YouTube. Se não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações, porque você vai ficar sempre bem informado. Se quiser entrar no nosso grupo no Telegram, o link tá aqui embaixo. Agora, vamos ao nosso vídeo. Bom, seguindo nossa série aqui de olho no IPO, hoje eu falo pra vocês, o E-LIDE, que vai estrear na Bolsa de Valores na primeira quinzena de abril. Deve movimentar aí aproximadamente 500 milhões de reais. A LIDE é uma companhia de tecnologia que tem bastante experiência e são mais de 18 anos atuando aqui no Brasil. Hoje eles têm aí mais de 115 lojas e quiosques que estão aí sobre a sua gestão. A LIDE tem diversas parceiras aí, diversas famosas multinacionais que são parceiras da LIDE aqui no Brasil, como, por exemplo, Google, Microsoft, LG, a Amazon. Então, a LIDE é uma empresa com muita experiência no setor de tecnologia. Esse IPO tá sendo coordenado por um time de gigantes. Aí tem Bradesco BBI, Itaú BBA, XP Investimentos e também pelo BTG Pactual. Então, vamos lá. E a principal pergunta que vocês sempre fazem aqui, qual é o valor da ação? Quanto é que vai estrear? A precificação, a definição certa desse valor vai acontecer no dia 7 de abril, certo? Mas nós já temos a faixa de preço. A faixa de preço vai estar entre 20 e 26 reais. Ou seja, dependendo aí da demanda, lembrando que essas ações serão vendidas tanto pelos sócios, pelos acionistas da empresa, como também pela própria empresa. Tem uma oferta primária e secundária. Então, dependendo da demanda, o valor da ação vai ser precificado entre 20 e 26 reais. A precificação vai ser dia 7 de abril e a estreia na Bolsa de Valores vai ser dia 9 de abril, dois dias depois da precificação. Lembrando que o código da ação, o ticker, é ALLD3. ALLD3 é o código da Alayde que vai estrear na Bolsa de Valores. Meus amigos, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e boa semana!